Quem Olhava Aquele Moço Quem Olhava Que Teria Um Futuro Glorioso Que Surpresas O Deus Todo Poderoso Me Reservava Era Ruivo Mas De Formoso Semblante Pequenino Mas Corajoso Bastante Nada Temia Enfrentava Urso E Apeleão Sua Arpa Ele Tocava Na Unção E O Mal Saía Vem Samuel Em Sua Passa O De Azeite Agora Vem Porque Eu Tenho Me Agradado De Alguém E Sobre Ele A Minha Mão Já Coloquei Vem Samuel Desce A Caixa De Jessé O Belemita Porque Mesmo Que Ninguém Nele Acredita É Davi Meu Escolhido Pra Ser Rei Quem Te Olha Nesse Banco Aí Sentado Esquecido E Muitas Vezes Humilhado Que Ideia Eu Sei Não Faz Do Lugar Onde Deus Vai Te Colocar Do Quanto Ele Ainda Vai Te Exaltar Do Que Ele É Capaz Quem Te Olha Nesse Quem Te Olha Com Olhar Desconfiado Quem Não Crê Que Você Foi Por Deus Te Amado Vai Ter Que Assistir Vendo Quanto Deus Ainda Vai Te Usar Quem Somente Pedra E Sobre Lhe Atirar Vai Ter Que Te Aplaudir Vem Samuel Vem Se O Vaso De Azeite Agora Vem Porque Eu Tenho Me Agradado De Alguém E Sobre Ele A Minha Mão Já Coloquei Vem Samuel Samuel Desse A Casa De Gessé Desse A Casa De Gessé O Velenita Porque Mesmo Que Ninguém Nele Acredita É Davi Meu Escolhido Pra Ser Rei Vem Samuel Vem Se O Vaso De Azeite Agora Vem Vem Porque Eu Tenho Me Agradado De Alguém Porque Eu Tenho Me Agradado De Alguém E Sobre Ele A Minha Mão Já Coloquei Vem Samuel Vem Samuel Desse A Casa De Gessé O Velenita Vem Samuel Aquele moço lá no canto As sovelhas de seu pai, o pastor Ian